Olá, 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 olá! Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso Senta Que Lá Vem História. Sim, nosso Senta Que Lá Vem História de hoje é, ou melhor, é especial. Vai trazer uma história ufadia, assim, de tirar o fôlego. Então, fique aí, fique aí. Você que está chegando agora no Senta Que Lá Vem História, voltando, retornando com tudo aí o nosso quadro, então, de entrevistas, para a gente conhecer tantas, tantas histórias de tantas pessoas maravilhosas, de pessoas aí que realmente tem algo a nos passar. De verdade, gente, tá? De verdade, tô muito feliz aí que a gente tá voltando com o nosso quadro. Neste mês de junho aí, nós tivemos menos episódios, agora, em julho, nós retornamos com tudo. Hoje, depois, semana que vem, outros episódios liberados. Então, pra você que tá acompanhando agora, bem-vindo, bem-vinda, tá certo? Também pra você que vai depois, pegou pela metade, chegou atrasado, atrasada, vai tá disponível, vai tá em formato podcast disponível no podcast, no meu podcast Senta Que Lá Vem História. Então, você vai lá no Spotify, em qualquer dispositivo, você vai conseguir acompanhar, tá certo? Bem fácil, fácil de verdade. Também no meu canal do YouTube, Carla Ribeiro, você acompanha todos os episódios, todas as entrevistas feitas e as que serão feitas a partir de hoje. E eu vou ver aqui se a minha entrevistada já chegou. Ela é uma gaúcha, mas bar, não sei se ela já tá por aí, é uma gaúcha simpaticíssima, é uma pessoa que trabalha. Eu digo assim que trabalha, eu não sei se esse é o termo que ela gosta mais, mas nós vamos falar a respeito de um tema que é bastante importante aí, mexer com a gente, sabe? Com a nossa autoestima, com o nosso pessoal, que às vezes é difícil a gente pedir perdão, a gente perdoar ou ser perdoado, eu não sei. Vocês têm essa facilidade, gente? Quero saber aí. Vocês têm essa facilidade de perdoar? Já pararam pra pensar? Que é complicado, né? Então, é algo que às vezes a gente tem aquele orgulho, ou de repente por uma bobagem, algo assim, a gente deixa, né? E não dá tanta importância, e é muito, muito, muito importante. E a Daniela Santos, ela, que é a minha entrevistada de hoje, ela vai contar muitas histórias, eu tenho certeza que vocês vão se identificar com ela em diversos pontos, tá? Vocês vão se identificar com ela em diversos pontos. Então, pra gente começar, pra gente começar, eu vou pedir pra vocês fazerem o seguinte, tem uma flechinha aqui, então encaminha pra mais uma, duas pessoas, é só clicar aí, e vocês vão mandar pra uma outra, vocês vão mandar pra um, pra dois amigos, e digam assim pra essas pessoas, venham aqui agora pra live, venham agora pra conferir, porque a conversa vai ser espetacular, a conversa vai ser fenomenal, tenho certeza. Vamos ver, será que a Dani já chegou? Daniela, se você estiver por aí, por gentileza, já vem aqui, já, deixa eu ver. Não, é canceriana, infelizmente me deixa abalar e remoa, a Dani tem me ajudado muito nisso. Que legal, Jennifer, que bacana, é importantíssimo, né? Eu também, sabe? Eu sou sagitariana, sou meio teimosa, só que eu sou impulsiva, né? Então, aquela coisa, eu sou sagitariana, sagitário, com ascendente em sagitário, gente, e a lua em leão. Então, tem aquele orgulho do leão, né? E aquela coisa doida do sagitário, então eu sou assim. Então, é complicadinho. Ah, tá por aqui a Dani. Então, é um negócio. Então, gente, é complicado. Pisar no meu calo, ai, 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 é complicado, sabe? Eu convidei a pessoa errada, eu acho. Não sei. Vamos ver se eu convidei certo. Vamos zerar, tá aí. Chegou essa mulher aí, essa gaúcha. Natural, é São Leopoldo mesmo, Dani? São Leopoldo. São Leopoldo. Quem nasce em São Leopoldo é São Leopoldino, Leopoldino ou Leopoldense? São Leopoldense. São Leopoldense, joia. São Leopoldense. Então, aquele abraço pra gauchada que estão aí acompanhando a gente, o pessoal que já chegou. Bem-vindos todos. Ó, o seguinte, ó, a minha nossa sagitariana também. Isso mesmo, Kátia, eu sou sagitariana por aí. Dani, qual é o teu signo? Virgem. Não sei se tu acredita. Ah, então a pessoa, então, tu é assim, trabalha com tudo certinho. Tudo assim, prazo, essas coisas todas. Não, eu sou muito detalhista. Não, o virginiano, sim, o virginiano ia ficar louco. O virginiano sofre. Com uma sagitariana com ascendente em sagitário, que é assim? Que é uma bagunça? Eu tô tentando arrumar esses filtros. O filtro. Eu já paguei cada amigo com esse filtro, que eu desisti na minha vida. Então, assim, só bota o filtro nos stories, assim, e vai, assim, vamos, que seja o que for. E a coisa que não tá muito legal, mas, enfim, vai ficar assim mesmo. Tá ótimo, tá linda. Tá bonita. Deixa eu ver quem é que tá aqui, ó. Tem um pessoal já chegando, ó. A Célia também, Dani, maravilhosa. A Jennifer também, a Kátia, deixa eu ver quem mais. A Jennifer disse que não, foi ela que falou da canceriana. A Tatiana da Luz também. Oi, Tati, um abraço pra ti. Ó, tem um pessoal já chegando e tá todo mundo esperando, Dani. Tá todo mundo esperando. Pessoal, quem tem perguntas, vamos combinar uma coisa. Quem já tem perguntas, que tá agora acompanhando ao vivo, pode mandar aqui. Eu tô acompanhando, tá? Tô aqui com a outra tela também acompanhando. E se vocês tiverem, pode te concentrar, Dani, tá? Fica bem à vontade, bem tranquila. Esse tá conseguindo me enxergar certinho, porque tá tudo certo, então tá ótimo. Tá maravilhoso, gente. Então, pra quem tá chegando agora, sei que muitos de vocês já conhecem a Dani, mas eu vou apresentá-la a vocês e também a quem está chegando, quem vai conhecer essa pessoa de luz, né? Então, a Dani, ela atualmente, ela se apresenta assim. Atualmente, tenho 38 anos, natural do Rio Grande do Sul, da cidade de São Leopoldo. Ela é casada, tem duas filhas e um menino. É terapeuta teta-healing, EFT, reiki master, auriculoterapeuta, laser terapeuta. Também atua com a lei da atração e meditação. É mentora, palestrante. E ela diz o seguinte. Meu propósito de vida é ajudar as mulheres a curarem suas vidas e deixarem a sua luz brilhar. Além de fazê-las entender que somos seres de luz ilimitadas, de poder divino e sabedoria. Que legal. E essa definição, gente, é muito importante para a gente conhecer a pessoa. Dani, agora eu vou te deixar, mas antes, para começar, eu vou fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta e aí tu vai. Para começar, eu sempre faço essa pergunta, tá? Os meus entrevistados aí. Aqui no nosso sofá virtual. Eu tenho um sofá de verdade no estúdio, mas hoje eu estou aqui para a gente poder fazer o à distância um sofá virtual. Queremos saber, além de tudo, todas essas definições, quem é a Daniela Santos? Hoje, eu sou um ser em constante evolução. Eu sempre digo. Eu evoluo todos os dias. Todos os dias. Sempre que eu atendo uma pessoa, eu dou o meu conhecimento e recebo o conhecimento das pessoas. Porque eu acho que a gente veio nesse plano para evoluir. Teve um tempo atrás que eu não acreditava nisso. Eu não acreditava que as pessoas pudessem mudar. Hoje, eu acredito. E eu defendo muito isso. E eu defendo muito a posição da mulher, sabe? Por ela se posicionar. Por ela ser forte. Por ela ser guerreira. Por ela ter a sua própria opinião, entende? Hoje, eu sou uma mulher em constante evolução espiritual. E o meu propósito de vida é ajudar as mulheres a tornar aquela luz que todas nós temos a vibrar na luz, na constante, assim. Esse é o meu propósito. Hoje, essa é a Daniela. Legal. Mulheres que... Ô, Dani. Agora, tu falas muito. É o poder do perdão, né? E o perdão não é algo fácil. É perdoar. É difícil, né? Eu não sei, assim. Mas fala pra gente. Como é que começou isso? Parece ser difícil. Mas não é. Porque o perdão, ele liberta. Ele te liberta. Olha, gente. Dá uma paz. Ele te liberta pra uma vida extraordinária. Quando a gente perdoa, a gente acaba mais... O perdão é mais pra si próprio. Porque a outra pessoa nem precisa saber que tu tá perdoando. Ah, entendi. Perdão é... Tu dá pra pessoa. Perdoar não quer dizer tu conviver com a pessoa. Perdoar não quer dizer que tu tem que amar aquela pessoa. Mas tu tem que viver consigo na paz, na tranquilidade. É tu viver o teu presente. E deixar de viver. Ai, como fazer isso, Dani? E como que a gente faz isso? Como que a gente faz? Como que eu fiz? Eu fiz da seguinte forma. Vou cajouinho aqui agora. Que é para participar também. É como eu digo. A terapia, a mudança, é uma constante evolução, né? Todos os dias, um pouco a cada dia. É o que eu sempre digo. Tudo que é grandioso, leva tempo para ser construído. E o ressentimento, o rancor, a mágoa, a rejeição, tu carrega um longo tempo da tua vida. Então, não é uma coisa que é do dia para a noite. Mas a gente se trabalha isso, sim. Eu trabalhei isso com a terapia. Eu trabalhei isso com o autoconhecimento. Que para mim é o autoconhecimento. Então, foi a terapia. A partir do Teta Healing que eu fiz, que eu comecei a desenvolver isso. Porque eu estava... Chegou uma fase, assim, que eu tinha tudo na minha vida. Eu tenho tudo. Mas faltava algo. Muitas vezes eu me pegava triste. Muitas vezes eu tive quadros de depressão. Que tem coisas que a minha família nem sabe. Mas eu não entendi. E eu não entendi o porquê. Eu me culpava. Como que eu tenho isso se eu tenho tudo? Como que eu estou assim? Então, foi numa terapia de EFT que eu descobri que eu precisava liberar o perdão. Que era o perdão. O que é o EFT? O que é o EFT, Dani? O EFT é uma das terapias também que eu fiz a formação. Que tu... É as batidinhas nos principais pontos meridianos do teu corpo. Que é onde o fluxo energético fica estagnado. Com essas batidinhas, que é no topo da cabeça, no ponto Karatê, no cantinho do olho, enfim. Tu consegue ir liberando. Foi o EFT que eu tive... Que eu senti, que eu vi que eu precisava liberar o perdão. Que é pro meu pai, no caso. Sim. Entende? Que eu precisava honrar a vida dele. Entende? Porque o perdão é isso. Eu preciso... É uma obrigação do ser humano é a gente honrar a vida de pai e mãe. Porque é por isso que nós estamos aqui. Não significa que eu o amo. E esse é um sentimento que eu nunca... Provavelmente... Vai sentir. Porque o amor... Ou tu nasce com ele, né? Ou o amor se constrói com o longo do tempo. Com a convivência. Como eu nunca convivi, obviamente... Claro. Também não tenho essa necessidade de conviver com ele. Mas hoje eu falo dele com muita tranquilidade. Coisas que eu não... Antes eu não podia escutar. Entende? Se alguém viesse e me... Ah, eu vi teu pai... Nossa. Isso me deixava totalmente desestruturada. Eu sentia raiva. Eu sentia ranço. Rancor. Aquele sentimento de... Machucava mesmo, né? Muito, muito. E era esse sentimento... Porque esse sentimento... Quando tu precisa liberar o perdão... É uma energia extremamente negativa. Tu fica vibrando na energia da escassez. Tá. Entende? Ai, que loucura isso, gente. Por isso que o perdão, ele é fundamental pra tua evolução, pra tua prosperar. Muitas vezes a pessoa tá ali e não sabe o porquê que não consegue prosperar. Ou acaba, começa a fazer uma coisa... O perdão é um dos sentimentos, né? Porque tem outros, mas acaba... Começa um projeto e não consegue terminar. Ou não dá certo num relacionamento. Porque precisa liberar o perdão. Por quê? Precisa deixar de viver no passado pra viver o seu presente. E era aí. Então aconteceu que aquele sentimento... Eu tenho meu marido, meus filhos, a minha casa, tudo maravilhoso. Mas eu ficava vivendo no passado. Nem eu me dava conta disso. Porque a nossa mente consciente é 5%. E o nosso subconsciente é 95%. E então lá, no subconsciente, eu carregava sempre comigo aquela mágoa. Porque eu atribuía todas as coisas de ruins que me aconteceu. Eu atribuía ele. Entende? Entendi. E, ô Dani, assim, ó. Eu sempre digo, né? É realmente... Eu acredito que seja libertador. É libertador. Mas, assim, quando a gente perdoa de verdade, né? Mas como que se perdoa de verdade? Como é que a gente sabe? Quando que a gente sabe que, não, realmente eu perdoei ou não foi da boca pra fora? Como é que... Quais são os sintomas? Quais são as palavras ou os gestos dessa situação? É só quem vive, depende o que que tu precisa perdoar. Tem pessoas que precisam perdoar um ex. Tem pessoas que precisam perdoar um filho, uma amiga, o pai, a mãe. Mas é só tu viver. Porque aquelas imagens, muitas vezes são palavras. Muitas vezes tem si alguma coisa. E aquelas imagens, quando tu precisa, é muito presente na tua vida. E quando tu libera o teu perdão, aquilo fica distante. Tu é um sentimento... Tu te sente livre. É uma sensação libertadora. Tirar um peso, assim. É como se te tirasse... Tirar um peso dos ombros. Na realidade, quando eu... Tu acaba vivendo e revivendo aquela história. E então, tu fica... É um... Mais que automático, assim. Parece que tu quer que a pessoa sofra tanto quanto tu sofreu. Só que tem que ter mais daquilo pra ti. Porque o que a gente emana pro universo é exatamente o que volta pra gente. Então, era isso que acontecia comigo. Por isso que eu sentia aquela angústia. Por isso que muitas vezes eu tinha vontade de chorar. Tava tudo bem. Eu tava num almoço. Na casa da minha tia, com toda a minha família. Daqui a pouco eu me pegava chorando. Entende? Olha. E às vezes é isso. A pessoa não sabe. Ou não percebe que é. Que necessita, né? Perdoar. Isso. Só que eu também não sabia. Pra mim, eu tinha perdoado. Ele nem fazia parte da minha vida. Eu nem me lembro. Mas eu achava isso. Mas o meu subconsciente... A minha mente consciente pensava isso. Mas a minha mente subconsciente, não. Ele estava lá muito presente. É igual as nossas crenças, né? Uhum. É a mesma coisa. Então, foi a partir da EFT. É uma... Por isso que eu falo. O autoconhecimento... É tudo, né? É tudo. É tudo. É fundamental. Então, quanto mais eu fui estudando, quanto mais eu fui praticando, eu fui liberando. E daí, numa sessão de EFT, é que eu descobri, porque me veio, né? Na sessão de terapia, que realmente o que me limitava, o que me bloqueava, era essa falta de perdão. Olha. E, Dani, antes de a gente continuar, vou dar um oizinho aqui para quem entrou. A Marcela Bruse, que é uma outra extraordinária também, que aliás, nós vamos falar daqui a pouco a respeito. E ela traz do... Eu não sei se essa pronúncia é correta, tá? A Ho'oponopono, ou... É Ho'oponopono? Eu acho que é Ho'oponopono mesmo que se fala, né? É poderoso para isso. Aprender a perdoar, amar e se livrar das energias erradas que não te fazem evoluir. Ela diz que é um sentimento libertador, realmente, né? Eu coloquei no livro, né? Tá lá no livro. Eu conto a minha história, para as pessoas poderem saber. E eu conto exatamente o que eu fiz, passo a passo. Eu passo os exercícios, eu passo a oração, né? Exatamente. Muito forte, adorei. Assim, muito didático. Inclusive, gente, eu sou a única pessoa que leu todo o livro, tá? Deixa eu dar um spoiler agora, Dani, antes da gente continuar o papo. Toma uma aguinha. Ó, gente, isso aqui é o boneco do livro. Esse aqui não é o livro em definitivo, mas ele vai ficar bem lindão aqui. A Dani está no livro Extraordinariamente Elas, no capítulo 20. Tá aqui, ó. Ah, pra tentador, tá? Vai ser assim, ó. Tá aqui ela falando, trazendo toda essa história maravilhosa. E ela abre, eu vou ler pra vocês, com a frase de que a espiritualidade transcende a alma e cura a vida. Cure-se, reze, trate-se, acima de tudo, aceite-se. É a abertura do capítulo 20. O poder do perdão, de autoria da Dani. Essa que tá aqui hoje conversando com a gente, que vocês muito bem conhecem. E que é uma pessoa realmente... Ai, se não fosse calma assim, Dani. Não. Não? Na realidade, às vezes até, às vezes eu fico, me irrito assim, né? Com a família. Porque, às vezes, o meu marido fala isso, né? Ah, tá, Daniela. Vai começar. Ué, mas cadê os... Gente, o meu primo, a minha prima. Até eu acho que foi nesse final de semana. Ah, eu queria ver se eles se vissem assim, Daniela. Uma pessoa, quando tá em constante evolução, uma pessoa, uma terapeuta... Antes de ser terapeuta, é um ser humano? Claro. A gente tem as nossas limitações, como qualquer um outro. O que a pessoa tem que entender? Que a espiritualidade, ela te... Claro, ela te traz leveza. Ela te traz um entendimento. Imagina que antes eu iria entender que eu teria que honrar a vida do meu pai. Olha, é... Tu pensa que eu iria falar uma coisa dessas? Ah, eu tenho que honrar... Tem que perdoar. A pessoa te fez mal, digamos assim? Ah, não. Vou ter que dar amor, é o contrário. Não é dar amor mais, né? Pra mim, a pessoa teria que, nossa... Ah, ele tem que passar pelo que eu passei pra ele ver. Hoje, não. Hoje, eu vejo as coisas de outra forma. Mas eu sempre fui muito agitada, brigona, nossa... Virginiana, né? Mas hoje, as minhas amigas, quem me conhece de verdade, sabe o quanto eu mudei. E eu sempre falo pra elas isso. A gente tá aqui nesse plano inconstante, que eu não acreditava que a pessoa poderia mudar. Ah, eu não acreditava. Tinha aquela frase ainda, né? Que eu via o absorto, nossa, em direita. Ah, é verdade, aham. Então, eu acreditava nisso, que são as crenças. E tá tudo bem. Mas eu fui criada, assim, entendeu? Pensando daquele jeito, né? Até mudar todo o pensamento, todas as crenças, realmente. Daquilo que a gente vive, que a gente experienciou até certo ponto, é complicado, né? De repente, não, tu acredito nisso. Claro. Mas eu tô vendo que tu passa a enxergar de modo diverso, né? De modo diferente. Então, por que não mudar? Não pode cobrar de uma pessoa que ela tem que pensar da mesma forma que tu. Porque ela não teve a mesma vivência, a mesma convivência, a clareza que tu tens hoje. Porque eu não tinha, eu não era assim. Mas hoje eu sou muito melhor do que ontem. E amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Isso é o que eu busco pra mim. Isso é o que a gente traz aqui dentro de casa. É o que eu ensino pros meus filhos. E uma coisa também que as pessoas também, elas confundem espiritualidade com religião. Hum, ótimo. E sabe que é verdade. E como que tu defines essa diferença entre espiritualidade e religião? Como poderíamos chamar isso? Eu tenho várias, né? Cada um tem a sua, a sua crença e tá tudo bem. Pra mim, uma pessoa espiritualizada é uma pessoa que consegue... Ela não vive a dor do outro. Ela vive com o outro, entende? Aquela dor. É uma pessoa que ajuda o próximo. É uma pessoa que se ama, que honra seu corpo, que honra a sua vida, que honra a vida das pessoas. É uma pessoa que abençoa as outras. É uma pessoa que sempre tenta olhar o lado bom da coisa primeiro. Entende? Antes eu não via, assim, eu tentava julgar. Ah, eu não fui muito com a cara daquela pessoa, ele não gostei. Hoje já não. Ah, por quê? A espiritualidade é isso, entende? É tu querer, é tu saber que tu não sabe tudo e tu tá disposta a aprender. Legal. E o Dani, agora, foi depois de adulta que o perdão, o poder do perdão chegou na tua vida, né? Com certeza. Foi na pandemia, na realidade. Faz pouquíssimo tempo. Porque ali no começo da pandemia que eu comecei a estudar, eu estudei muito, 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 muito. E o que é mais bonito, assim, é mais transformador que o autoconhecimento. O autoconhecimento, quanto mais tu estuda, mais tu quer estudar. É espiritualidade. É, né? É como eu falei, transcede a alma. É algo... É libertador, realmente. É libertador, porque tu começa a entender as leis do universo. Tu entende como se comunicar com o universo. Tu entende como é abundante o universo, porque ele é extremamente abundante, extremamente generoso. Tudo que tu pedires, tu vai receber. É que a gente acaba pedindo da forma errada. Mas tu... Fala agora. Como que a gente... Então, como que... Explica, então, melhor isso aí agora. Como que a gente... Como que tu aconselhas, então, assim, as teus... Eu tu chamo de pacientes? As pessoas que tu atentes? São os teus pacientes? É. O que que acontece? Por exemplo, o universo, ele não entende a palavra não. Porque o universo, ele é extremamente positivo, generoso, bom. Então, assim como Deus ama todas as pessoas exatamente iguais, não é ninguém. O que que acontece? Quando a gente pede, por exemplo, até ontem eu tava falando sobre isso. Aí eu não quero ter mais essa dor no meu corpo. Eu não quero mais ter essa tristeza. O universo entende o quê? Eu quero ter essa tristeza. Eu quero ter essa dor no meu corpo. Porque o universo... Ah, não... Não tem essa palavra não. Entendi. Olha que loucura, gente. Eu nunca pensei sobre essa ótica. Sim. E aí... E como que a gente poderia? Vamos agora transformar isso em algo assim... Como que eu poderia, então, em vez de eu dizer... Ah, eu não quero mais sentir dor de cabeça. Eu não quero mais ter enxaqueca. Como que eu posso fazer? Tô sem dor de cabeça. Ok. Não usar a palavra não. Dor de cabeça. Sempre... Se tu tens uma dor, tu manda pro universo que tu está sem aquela dor. Olha, gente. Viu? Gente... É pura energia. Nós, tudo é energia. Tudo é energia. Por exemplo, eu tô aqui com os meus cristais. Tá vendo? Tá. Ai, que lindo. Eu também tenho. Deixa eu mostrar. É pequenininho, tá? Mas eu tenho. Tenho esse aqui. Ai, o outro que eu não consigo. Eu tô cheia de pedra aqui. Eu tenho pedra de verdade. Tá? Pedra que eu trouxe de rio. Coisa assim. Adoro. Tenho mais umas coisinhas aqui, Dani. Coisa porque, assim, o que acontece é que tudo é energia. Se tu colocar a tua energia ali e tu seque... A gente coloca nesses cristais. Quando tu pega, tu já fala que eles são pra tua proteção. Então, eles vão ser pra tua proteção. Porque tudo é energia. A mesa tem energia. A cadeira tem energia. Tudo tem energia. Então, como a gente sempre fala, nós mesmos, nós construímos a nossa realidade. É o que nem eu sempre digo. Nós somos o tamanho dos nossos sonhos. Se tu sonha pequeno, vai ser uma pessoa pequena. Quem sonha grande é uma pessoa grande. Entende? Exatamente. Eu não acredito naquele tal da... Ai, o fulano, o ciclano tem sorte. Porque o que acontece? Nós fizemos a nossa sorte. Agora, as pessoas normalmente só olham um contexto. Ai, a pessoa tá lá grande. Mas e o processo todo que a pessoa passou pra estar lá? Será que você pagaria o preço? Entende? Então, tudo é energia. Nós precisamos buscar a nossa sorte. Nós precisamos fazer a nossa sorte. E tu... Se tu agora falasse agora da sorte, é que eu sou da etimologia, né? Então, eu sou nessa parte linguística. E a palavra sorte, gente, tem tudo a ver realmente com o que a Dani tá falando. O significado da palavra sorte... Sorte não é... O que é sorte? A gente não para, às vezes, pra pensar nas palavras que a gente diz, né? Então, a sorte significa, etimologicamente, é um oráculo. E pode ser tanto pro bem quanto pro mal. Então, a nossa sorte, né? Porque a sorte é como se fosse o quê? Um destino. Então, qual é a nossa sorte? Tanto que eu lembro... Eu não sei, independente da crença, tá, gente? Mas eu lembro, há muitos anos, assim, vinha um... Tinha um acampamento, assim, alguns acampamentos de ciganos aqui na minha cidade. Então, eu lembro que aí uma vez eu tava passando... Eu sempre gostei de bastante bijuteria, essas coisas, assim, né? Aí, passando aí, teve uma cigana... Ah, que ela lê a sorte, né? Sorte, ela falava, né? Ler a sorte. Quando o cigano diz que vai ler a sorte, né? Que eles dizem essa sorte, o que é o destino? Pra saber o caminho que você vai tomar, né? Eu nunca me esqueci, assim. Aí, porque eu lembro, falei das bijuterias que ela olhou, assim... Ah, porque eles adoram também essa coisa, né? Da decoração e tal. E eu nunca me esqueci. E tem tudo a ver, realmente, a sorte. Qual é o destino que a gente quer fazer, né? Carla, porque, assim, ó... Uma coisa também que eu aprendi e que eu levo pra minha vida... Que nós somos os únicos responsáveis da vida que levamos. Porque acontece uma coisa de ruim, tu quer culpar a pessoa. Mas o que aconteceu é por quê? E o universo, ele sempre manda sinais. É que a gente, muitas vezes, não tá aberto pra ver os sinais, mas o universo... Uhum. Então, assim, o que que acontece? Eu poderia ter muitas pessoas que são próximas a mim e que não sabem a minha real história. Porque não adianta eu ficar contando, entendeu? Sim, é. Tá me vitimizando. Eu me acho uma mulher extraordinária porque foi na minha dor que eu encontrei o meu propósito de vida. Exatamente. Olha. O que eu sofri tanto por não ter um pai presente, porque ele tinha uma outra família, ele tinha os outros filhos que ele dava amor e tudo. E pra mim, sabe? Não sobrava nada. Não tinha como. Sim. O pai chegar pra ti com sete anos de idade e dizer pra ti que tu não é filha dele. Imagina. É muito forte, né? Foi muito forte. Eu já li, gente. Assim, ó. Agora, Dani, quem tu vai chegar? Tu vai chegar pro pessoal? Ah, não sei o que. Ah, como é que tu olha? Tem o meu livro. Tá? Tendo aqui, ó. No capítulo 20 eu conto a história. Você pode ler. Vai poupar também meu tempo. Eu já contei a história ali pra poder explicar como eu consegui me curar. E por isso que eu passei os exercícios e exatamente o que eu fiz. Mas isso é que eu quero que as mulheres entendam, sabe? Também. Porque tem muitas que vão se identificar com a minha história. Que tem o pai ou que tem a mãe que faz isso. Ou enfim. Qualquer outra pessoa, né? Que na nossa própria dor, não existe um mal que não venha para um bem. Se hoje eu tenho a vida que eu tenho extraordinária, é por conta do que eu passei. Que lá atrás, pra mim, foi horrível, mas me ensinou tanto, tanto, que hoje eu sou a mulher que eu sou. Olha, perfeito, gente. Adorei isso aqui. Adorei a fala. Gostei. Ad, eu só tenho a agradecer ele. Por ele ter sido exatamente como ele foi. Hoje eu me conheço a mulher que eu sou, a família que eu tenho. Com aquele... Por conta. Isso, por conta dele. Olha só. E que a gente faça, realmente, transforme. É aquela história do transformar o limão na limonada, como se diz. Mas tem gente que a gente... Até tem outra agora. Ah, não é o limão, limonada. É alguma outra coisa. Eu não me recordo. Não use de limão que seja. Mas vamos lá. A mesma coisa. As pessoas falam. Ah, o fulano lá ganhou na Mega Sena. Ele tem sorte. Mas ele jogou? Ele jogou. Você joga? Entendi. Eu nunca vou ganhar, porque eu não jogo. É isso. É, eu também. Eu não jogo. Né? Aham. Mas isso é só um exemplo do que como as pessoas... Ah, e o fulano lá tá super bem e tal. Mas olha a hora que ele levanta pra trabalhar. Olha a hora que ele... Olha as festas que ele perde estudando. Enfim, sabe? São exemplos, assim, que eu vejo que as pessoas pegam as coisas ruins que acontecem pra tornar elas maiores. É. É realmente... É um... É um... É um se vitimizar, né? Ai, que vai. Eu não tenho isso porque aconteceu isso na minha vida. Ah, não sei o quê. É uma muleta sempre. É uma coisa, um aponto, um ponto de... Uma desculpa que as pessoas buscam, né? Sempre. A maioria das pessoas. É triste isso, de verdade. Isso. Isso que é bem... Eu acho, assim... É o que eu falo, também falei no livro lá. E eu sempre falo. Sempre falo em atendimento. Que a gente tem que buscar... Não existe um mal que não vem para um bem. Ou é ensinamento, ou é livramento. Olha, ótimo. E hoje, falando no livramento até... Eu vi, foi compartilhada, foi da Marcela também, que ela traz essa questão do oponopono ali. Ela trouxe a livramento. Se tem alguém que está se afastando, alguma coisa, não, pode deixar que é livramento. Então, é porque as energias não estão querendo que isso fique perto de você. Com certeza. E quanto mais tu vai se identificando com isso, mais tu vai entendendo, mais tu vai querer entender. E mais as coisas vão ficar esclarecidas. E tu vai ver um significado nas coisas. Então, o que que... O que que acontece? Não é que tu não vai ter... Agora eu aprendi que, assim, para mim, não é problema. O problema tem quem está em cima de uma cama, que não consegue tomar o seu banho, independe do outro. Nós temos obstáculos que nos fazem crescer. Então, a gente vai ter os obstáculos. Eu tenho. Tu tem, Carla. Todo mundo tem. Às vezes a pessoa fala para mim, ai, Daniela, mas é que para ti é fácil falar, tu não tem problema. Ah, é. Tu está vivendo a vida do outro para saber disso, né? Eu não sei. E as pessoas, elas vivem numa bolha, numa caixinha. Acho que as pessoas... É. No Instagram, por mais famoso, por mais dinheiro, quanto mais dinheiro tu tiver, mais responsabilidade tu tem. Enfim, é assim que eu digo, né? Só que quando tu se torna... Quando tu está em evolução, eu sempre digo, eu estou em constante evolução, né? Tu não te identifica com esses obstáculos. Tu sabe que eles estão ali e que eles vão ser passageiros. Assim como a felicidade, o teu dia de felicidade, ele vem e ele acaba, os obstáculos, a mesma coisa. Olha, perfeito. Perfeito. A Pathy Rosa acabou de dizer também. Perfeito. É isso mesmo. É. Porque quanto mais ênfase tu está... É a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo. Às vezes acontece, tu estragou o teu carro e tu fica murmurando naquilo ali que tu vai ter que pagar, porque daí começa a acontecer mais um monte de coisa. Problema chama problema, né? Aquela coisa de assim... Ah, que coisa. Sabe o que eu digo sempre? A gente tem que pensar positivo. Problema. Existe um problema? Então a gente tem que fazer o quê? Problema a gente resolve. Isso. Porque se é pra ficar remoendo coisa ruim, não adianta. Então chega pra lá, né? Negatividade. Assim, ó. Antes da gente querer ter, a gente precisa ser. Entende? Tu quer... Ah, já, eu não tenho prosperidade. Mas tu é próspera? Ah, mas como que eu vou ser próspera, Daniela, se eu não... Começa a agradecer. Pela água que tu toma, a comida que tu... A comida que tu come, a cama que tu deita. Porque a energia da gratidão é a energia mais poderosa que tem. Porque o universo, ele entende que tu tá sendo grato, porque ele é extremamente bondoso, e ele vai te dar mais bênção pra te agradecer. Gente, hoje... Olha... Não é hoje, sempre foi, né? É energia. Essas coisas que eu sempre falo, assim, de tu entender... Gente, o pensamento. A gente pensa, a gente sente, e a gente vibra. E a gente constrói a nossa realidade. É a mesma coisa. A gente atrai os nossos semelhantes. Daí tu diz, ah, mas eu só traio aquelas pessoas. Mas o que que tu tá vibrando? O que que tu tá pensando? Uhum. Né? É verdade. Nossa, é... Se a gente parar realmente pra pensar, analisar, o contexto em que a gente se encontra, né? Ah, mas só vem gente assim. Ah, ok. Mas é exatamente isso. Quais são as tuas atitudes? O que que... O que que tu tá fazendo? Eu digo sempre, né, Dani, que assim, ó, pra gente poder chegar, sair de um ponto e ir pra um outro, existe um movimento. E qual é a nossa movimentação? Né? A gente tá saindo, eu tô no zero, no ponto zero. Pra eu poder ir pro um, eu tenho que fazer um movimento. E agora, qual é? Eu tô fazendo? Eu tô querendo sair daí? As pessoas, hoje, muitas querem que as coisas caem do céu. Uhum. Ou em busca. É a mesma coisa. Vai em busca da tua sorte. Vai fazer a tua sorte. Entendeu? Isso. O Carla, eu tava na pandemia. O meu marido, tudo certo. Eu nem precisava se eu não quisesse. Mas, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Fui lá, estudei, estudei, estudo. Estudo muito. Estudo sempre, direto. Deixei de muitas jantas, muito... Pra estudar. Porque o autoconhecimento é fantástico e tu sempre tem... É fantástico. É. E falando nisso... E falando nisso... Não pode... Ah, que cortou. Cortou, Dani. Pode continuar. Desculpa. Não, não. Eu só tava dizendo que tu tem que buscar. Não adianta. As coisas não... Não vai cair do céu. Tu precisa buscar. Correr... Tem que batalhar. Pois é. É a tua energia. É o teu pensamento, né? É o que tu pensa. Na realidade, a tua vida é o que tu pensa. Não é... Ó, e tem alguém aqui que tá vendo agora... Tá vendo assim... E que acha que é o contrário, gente? Porque, só... Eu, honestamente... Quando... Sabe quando parece que, assim, é um... Um mar de... Ah, um mar de sorte. Ai, mas tudo... Tá tudo dando certo. Vai tudo dando certo. Mas é porque... Realmente tu tá vibrando, né? Tu tá numa frequência. Tás numa vibração positiva. Tu tá emanando energia boa. Então tu vai receber automaticamente, né? Coisas boas. E a pessoa parece... Sabe quando tem horas que parece que tá tudo errado pra aquela pessoa? Meu Deus. Fez isso? Aconteceu aquilo? Aconteceu tudo? Gente? A gente precisa ter... Eu sempre digo. A gente precisa ter inspirações. É inveja. É inspiração. Aonde que tu quer chegar? É a mesma coisa. Ai, eu fico muito, muito... Assim... Apavorada com... Com a pessoa ser tão bitolada. Por exemplo, a pessoa não gosta de uma certa pessoa. E ela vai lá e segue aquela pessoa no Instagram. Pra quê, né? Entende? Ai, que nojo. A pessoa postou isso. Eu não gostei. Mas, criatura, tu não entende que essa energia tá voltando pra ti? Tá emanando de ranço da pessoa. Eu sempre digo. Busca seguir quem te inspira. Te inspira a crescer. Te inspira a ser uma pessoa melhor. Sabe? Porque... Eu vou falar isso por experiência própria. No meu Instagram. Eu sei que tem pessoas que me seguem. Que não... Que acham que espiritualidade é uma religião. E não procuro no Google entender sobre isso. Que me deixa mais... Que é um básico, né? É. Mas me segue. Não acredita nos cristais. Não acredita no que eu falo. Acha que é uma... Aham. Acha que é... Mas me segue. Por que que me segue? Porque é minha fã? Porque... Sabe? Entende que essa energia atrapalha a vida dela. Atrapalha a vida dela. Aham. A pessoa não consegue prosperar. Isso. Eu tava conversando com uma amiga minha. Que a gente conversa, assim, bastante sobre isso. Sabe? Que eu acho ela também muito evoluída. Sempre um ser, assim, bem evoluído. Batalhadeira. E eu comentei com ela. Que a Fábio, ela até tá aí na live. Naquela live. É. Eu comentei com ela sobre essa história. Por que que as pessoas... Elas seguem as outras. E elas não conseguem entender. Daí, às vezes, assim, de fato. Ai, as coisas não dão certo pra mim. Mas, claro, criatura. Claro. Tu tá lá seguindo. Em vez de tu seguir, então, uma pessoa que te inspira. Uma pessoa... Porque é tão bom. Vai dizer. Ai, quando eu sigo o William. Que eu vejo aquela postagem dele. As pessoas, assim, eu acho fantástico. Eu sigo. E eu sigo de inspiração. As pessoas que já chegaram onde eu quero chegar. Que eu quero chegar lá no topo. Porque eu... Eu sei do que eu sou capaz. E é isso que eu sempre falo. A gente sempre tem que... Se tu tem a tua autoestima baixa. Faz o exercício do espelho. Já é dica aqui. Ai, fala. Fala pra gente aí, ó. Fala, então. Dá a dica. Eu coloquei. Eu sei. Já li. Já li. Mas, agora, fala pro pessoal aqui. É dizer que tem pras mulheres. Pros homens, enfim. Eu comecei com isso também. Até pra liberar o perdão, né? Mas isso é pra qualquer coisa. Tu chega na frente do espelho. Tu olha nos teus olhos. Olho no olho, né? E fala. Eu me aceito. Eu me amo. Eu me perdoo. E eu me aceito exatamente como eu sou. Todos os... Gente. Tem pessoas que vão achar que isso é bobagem. Porque eu achava. Eu olhava assim. Até quando tu fala pra ti mesma. Fica meio assim, sabe? Não tá? É transformador. E eu tava vendo uma lá. Outra terapeuta semana passada. A mesma coisa. O marido dela. Ele é bem... Também bem descontraído. Assim, tudo mais. E ela disse pra ele fazer esse exercício. E ele... Ai, que bobagem. Olha só. Ele fez esse exercício. Pra ele parar de... De roer as unhas. As unhas. Ele fazia... A ansiedade, meu povo. Ansiedade. É. A ansiedade. E ele disse. Nossa, achei a maior bobagem. Mas como ele é o maior admirador dela. E ela disse. Ah, eu pego ele de... Como se fosse o teste, né? Aham. Ele foi e fez. Ah, eu vou fazer pra ajudar ela. Pra, né? E ele disse. Que bobagem isso. Daí depois ele pegou e fez de novo. Daí ela cobrou. Tu fez? Não, não fiz. Então faz. Daí ele foi lá fazer. Daí ele disse que ele começou a fazer no carro, no trânsito. Ele disse. Legal. Que legal. Não, passava o pessoal. Passava. Meu Deus. O que é que essa pessoa tá fazendo, né? E tu acredita? A Cíntia Requeia na ela. Ela é aqui de Porto Alegre também. É uma terapia maravilhosa. E funcionou. Olha, viu? E eu achei tão fantástico aquilo. Porque é o homem, né? Homem. E é mais difícil mesmo, né? Até fazer aqueles exames, os anuais, né? Os exames. Ah, fazer um exame de sangue, não sei o quê. Exame de rotina. Aquele check-up todo. É sempre mais difícil. E que legal, né? Que é um exemplo trazendo aí na rotina. É. Isso mesmo. Porque eu achei legal ele dar esse esclarecimento, né? Esse depoimento dele. Porque, por ele ser homem. E ele tem um grupo, assim. Até no dia da live, tava o pessoal que teve um grupo de pôquer, assim, só pra se divertir. E os amigos dele, ah, tu tá ganhando todas sempre. Hoje, por exemplo, ele medita. Ele faz meditação. Olha. Sabe? Tu faz meditação, Dani, também? Sim. Aham. Meditação. É. Agora, antes da live, eu tava fazendo a minha meditação. Tá. Então, agora, gente, atenção. Que a Dani, ela vai dar umas dicas. Como que a gente pode... Eu nem combinei com ela nada, tá? Mas eu quero saber. Eu tenho curiosidade, até porque eu sou meio agitadinha, né? Aquela coisa não sucede. Mas eu tenho vontade. Sabe que, às vezes, até quando, assim, a gente vai em palestra, alguma... Ou alguma... Tá num grupo, o pessoal pede pra fechar o olho. Eu sou aquela pessoa que fecha o olho, mas olhando com o outro, né? Assim, olhando. Que eu fico, assim, toda desconfiada. Não, mas... Dá umas dicas pra gente. Quem quiser começar a meditar, como é que a gente começa a meditar? Começa pela respiração. Inspira. Inspira, né? Tu começa sempre pela... A respiração é um exercício fabuloso pra quem tem ansiedade, quem tem depressão. Respiração é ótimo pra todo mundo. Tu começa pela respiração. Sempre tenta ficar... Tu não vai conseguir meditar num lugar agitado, né? Tá. Então, baixa ou, né, um pouquinho... Só uma velhinha acesa, assim, maravilhosa, acende um incenso antes. Ah, eu sempre acendo. Amo incenso. Até eu queria te perguntar depois do ritual da canela. Depois tu vai me falar, já, tá? Mas... Eu penso, tu coloca uma luz baixa, assim, ou acende uma velhinha. E daí tu te conecta contigo mesmo. Ou tu pode pôr uma música, né? Um mantra. Aham. Quando eu penso, vai vir mil e um pensamentos. Eu ia te perguntar isso, porque só de pensar eu já tô pensando em várias coisas, assim. Eu tô pensando em meditar. Claro, no começo, até porque tu não tem... É super normal isso. Até, por exemplo, eu que, nossa, já sou mega acostumada. Mas eu... A gente não se identifica com esses pensamentos. Tu te concentra na tua respiração e depois nas batidas do teu coração. Acaba vindo os pensamentos, mas são os insights. Tu começa a ter ideia. É muito transformador. Eu tenho pessoas que me falam, Dani, eu não consigo mais ficar sem meditação. Olha. Eu tô agitada, porque tu sabe que a gente acaba pegando energia. Tu tá num lugar que tá tribem. Chega aquela pessoa e tu acaba pegando, absorvendo aquela energia. Pega. Tem gente que é mais esponja que outros ainda, né? Que consegue ainda absorver. Tem gente que, eu digo, é uma esponjinha que pega se tá todo mundo muito triste, muito deprê. Também pega, né? Normalmente, os signos de água, né? Peixes. É. É. Peixes é... Câncer. Não, a... Câncer. Isso, escorpião. É. Ele é minha filha. Normalmente, são esses signos. E, enfim, quando tu também tá com os teus... Que tu acaba trabalhando mais isso, tu fica pra absorver. Mas aí, a pessoa que trabalha com isso, por exemplo, tu já sabe qual que tu tem que fazer pra tu te limpar, né? Mandar tudo pra mim. Sempre digo, sempre que tu tiver te sentindo ruim, manda pra luz de Deus. Nunca diz... Ai, que legal. Ou que devolva isso pra quem tava aqui... Não. Sempre pra luz de Deus. Sempre. Não deseja o mal, né? Aquela frase de para-choque, de caminhão lá, não é, né? Como que é que Deus lhe dê em dobra? Alguma coisa assim. Tem aquela... É uma frase, não sei o que, que Deus... Tipo, ah, se você tá me desejando, o que você tá me desejando, que seja em dobro pra você. É nem uma vingancinha, né? Daí fica naquela... Aí volta pra você. Aham. O que tu deseja pro outro, volta pra ti. Isso, gente, isso é fato. Se tu é uma pessoa que tu deseja o bem, que tu emana o bem, tu pode ter certeza. Obstáculos todo mundo passa. Mas, no fundo, tu sempre vai conseguir passar por eles. Agora, se tu tem aquela energia ruim, aquela inveja, aquela coisa de competição, entendeu? Que não é pra ti. Porque eu quero ser melhor pra mim. Sim. Eu tenho esse... Não pra ficar batendo o recorde pros outros ou passando à frente dos outros, é. Isso, porque tudo volta, né? Não adianta. Uhum. Tava falando da meditação. É isso. É tu te silenciar o teu exterior e te conectar com o teu interior. É fabuloso. Por isso que eu gosto muito do Teta Healing. Por isso que a terapia Teta Healing, pra mim, é uma das melhores terapias. Por quê? Porque no Teta Healing, tu tá recebendo a terapia, né? Do terapeuta. Tu já aprende a meditar. Então, tu não fala do terapeuta, sabe? Tu tá ali... Ah, entendi. Vai pra tua casa e tu mesmo te conecta contigo e... Olha só, eu vou te falar a verdade. Na realidade, eu tava com uma dor de cabeça agora. Uma dor de cabeça antes da live. Eu pensei, nossa. Aham. Que dor de cabeça. O que que eu vou fazer? Eu fui meditar. Eu fui meditar e assim, olha, é impressionante pra mim. É impressionante. Eu saí... Eu parei a meditação outra pessoa. Olha. Meditar... Não, eu vou ter que aprender. É, eu vou ter que aprender a fazer isso. Vou ter que começar. Ah, a gente aprende fazendo, eu acho também, né, Dani? Nesse caso, né? Claro, sim. Porque eu, quando comecei, eu não conseguia, né? Eu ficava pensando em mim. Mega agitada, né? Eu sou de falar alto. Eu sou agitada. Sim. Porque agora eu tô muito mais tranquila, né? Mas eu não conseguia de jeito nenhum. Olha. De jeito nenhum. Que foi, na realidade, foi nessa... Na terapia tetahealing que eu descobri, né? Algo ali que eu amava, que eu nasci pra isso, né? Porque quando eu fui... Quando a Rúbia, que veio aplicar... Ela que foi a minha mentora também, ela começou a aplicar o tetahealing e eu pensando, meu Deus, mas o que é essa mulher, né? O que eu tô fazendo aqui? Olha o meu pensamento de escassez. Olha o que eu tava pensando. Nossa, eu tô pagando pra... Pra ela ficar falando essas coisas ali de olho fechado. Pra não ter nada. Olha o pensamento de escassez, né? Da Daniela. E foi aí, daqui a pouco, que tudo aconteceu. Porque pra mim, a terapia do tetahealing ali foi... Eu fiz uma meditação, foi muito profunda. Porque eu sempre fui. Eu sempre fui sensitiva, assim. Desde pequena. Eu sempre tive esse lado, assim. Tanto que eu queria entender o porquê que eu escutava aquelas vozes, sabe? Eu sempre tive esse lado, mas... Sempre fui de visualizar. Aflorado. Mas eu não entendia. Eu não fazia... Claro. Deus, o que tá acontecendo comigo? Por que será, né? Que eu escuto essas vozes, assim. Tipo, eu sabia... Eu fui avisada quando eu e meu marido fomos assaltados. Depois eu fui avisada quando eu ia ser roubada. Sério? Não, é impressionante. Uau! E eu não sabia lidar com isso. Hoje, eu tenho entendimento. Eu sei o porquê. Eu sei o porquê que eu tô aqui. Eu sei qual que é o meu propósito. Tudo a partir... E, ô Dani, tu tens... E, Neto, até já falaste dessa questão da diferença, né? Da espiritualidade e de religião. Mas tu segues alguma religião hoje em dia? Não. Não? Eu... É Deus. E eu acredito. É, só acredito em energia. Mas... Sim. É Deus. Pra mim, é Deus. Sim. Só que, claro, eu tenho a Nossa Senhora, que eu sou devota dela, né? Da Nossa Senhora. Claro. Que bonito, legal. É. Acredito, sim, nos santos. Com certeza, absoluto. Mas eu não tenho... Sim. Por exemplo, eu não sou espírita. Por mais que as pessoas acham que espiritualidade tem a ver com espiritismo. Com espiritismo. É diferente. É diferente. Coisa, né? Eu não... Eu... Eu frequento, por exemplo, frequentei muito, assim, a igreja católica. Mas eu não tenho. Eu acredito... Conecto muito com o Divino Criador. Mas é isso. E eu acredito... É bacana. E olha só, Dani. Nessa... Tu tava falando da questão do Teta Healing. Eu tenho bastante curiosidade mesmo, né? Mas, assim, por exemplo, eu vou a uma sessão de Teta Healing. É uma conversa? É uma meditação. Assim, pra quem tá conhecendo. Ah, uma meditação. É uma meditação. É uma meditação guiada, né? Tá. É um plano de existência, onde a gente pede a cura física, a cura espiritual. E o terapeuta, no caso, ele presencia. Sabe por quê? Porque, assim, às vezes eu acho que existem os termos que são muito confundidos, né? As pessoas... Ah, é isso. Que, de repente, confunde com hipnose. Que, às vezes, confunde com... Eu já ouvi algumas coisas, assim, as pessoas falando, e isso acaba sendo confuso. Não tem o conhecimento e julgam, né? Isso, isso. É. O fato é muito triste, né? Na realidade. Demais. Demais. As pessoas não têm o conhecimento e julgam. Julgam como bruxaria, como enfim... N coisas absurdas. Aham. É, é. Antes, eu já escutei cada coisa ignorante, mas tá tudo bem. É. O que quiser, né? Enfim. Sim. Não, não é. Por exemplo, o Teta Healing, ele é exatamente uma meditação guiada, né? Pro sétimo plano de existência, onde tu pede junto com a pessoa, a pessoa dá a mão pra ti e tu pede a cura ali pra pessoa. É muito lindo. Olha. É muito, muito maravilhoso. E tu trabalha com Deus, com o Criador de tudo que é. Sim. Sim. Até porque, gente, o heal, né? Do healing, que se a gente for ver, tem a ver com a questão da cura, né? Mas ali vocês trabalham com a questão das ondas, né? São as ondas? É isso, Dani? A onda cerebral teta. Ah, legal. Já chega aquele relaxamento, né? E daí, tem pessoas que dormem, tem pessoas que conseguem visualizar, porque tu pede pra visualizar. No Teta Healing, por exemplo, tu pode fazer a cura da tua criança interior, por exemplo, que foi o que eu fiz, que também... O problema, assim, quando criança, que até explico no livro, né? Daquele homem que tentou abusar disso. Isso. Sim. Tu pede a cura dessa também, dessa tua criança interior, pra tu deixá-la seguir. Entende? Porque tu fica muito presa, a pessoa fica presa ao passado, entende? Aquele passado de... Olha só, eu tenho muita curiosidade, porque assim, eu acho que é meio novo também, né? Se a gente for comparar outras terapias, é uma terapia relativamente jovem, eu acho. Chegando, pelo menos, aqui pra gente, no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos ela é muito forte, né? E aqui, hoje, ela tá muito, muito forte. Tá crescendo muito. Porque ela tem... O que que acontece? Não existe esse negócio de terapia... Ah, numa terapia tu vai se curar. Não existe isso. Porque tu vem, tu desenvolve aquela tua crença, tu desenvolve aquele teu sentimento, né? Aquela tua doença, uma vida inteira, quase. Imagino, é. E é muito relativo também, vai de cada um, né, Dani? Também como que tu lida com aquilo, com o sentimento, qual a tua ferida. Isso. E daí, o que que é interessante, o teta healing também, que eu acho muito bonito, que tu pode se aplicar depois. Sabe? Ah, legal. É, como ela não é uma terapia, às vezes, acessível pra, né, pra todo mundo, no caso, tu ensina ali e a pessoa pode fazer também a sua terapia. E só vai ao terapeuta quando sentir necessidade. Porque a meditação, ela cura. É igual... Olha... A meditação cura. É igual a respiração. As pessoas não dão devido à importância da respiração, mas a respiração, ela calma. A respiração te traz pro teu momento presente, sabe? É o teta healing. É a mesma coisa da meditação. Então, é bem... Eu gosto muito e eu defendo muito essa terapia por conta disso. Legal. E agora só, pra fechar nessa... A gente tem tanta coisa. Porque, assim, a gente vai ali até e olha todo o perfil também da Dani. Até, inclusive, é Daniela ST Santos. E ela traz muitas publicações muito interessantes. Eu adoro incenso, adoro vela, essas coisas todas. E aqui tu trazes... Eu tô vendo um aqui. É o ritual da canela. Todo dia, primeiro de cada mês. Tem um ritual que legal. Eu não sabia, eu não conhecia. E isso é o ritual da canela, né? Que tu coloca um cunhadinho de canela na palma da mão, todo dia primeiro. E tu faz os pedidos, né? Na tua porta de entrada. Tu fica pro lado de fora e assopra a canela pro lado de dentro. E daí ali... Que bacana. É a prosperidade, a abundância. Entram pra ficar. Tu pode dizer o teu mantra, aquilo. Mas tu sente. Tu te sente já, sabe? Sente aquela energia própria. A energia da abundância. Ai, eu vou te falar uma coisa. Eu acredito muito. Porque mal não faz, né? Não tá fazendo. Não, exatamente. E então, pra mim, super dá certo. Sempre deu. E por que não? Essa é a coisa, é exato. Uma coisa positiva. É algo bom que é pro nosso bem. Por que não fazer? No positivo, tu tá ali emanando. É a mesma coisa dos mantras. Que pra gente fazer uma reprogramação, sabe? Mental. Aquele dizer, ai, eu nunca tenho dinheiro. Ai, como é difícil ganhar dinheiro. Gente, tá falando que tu nunca tem, tu nunca vai ter. Como é difícil de ganhar. Ah, sempre vai ser difícil de ganhar pra ti. Pra ti que fala que o dinheiro é difícil de ganhar dinheiro, sempre vai ter que ser. Tu vai ter que ter acordado de madrugada pra ir trabalhar, voltando cansado e nunca vai ter. O dinheiro é fácil de se ganhar. É ilimitado. O universo... A gente precisa reprogramar as nossas crenças. E daí, por isso que existem os mantras que eu sempre coloco ali. Se abre bastante mantras. Se identificar com... Pega aquele mantra, eu sou abundante, eu sou um imã da riqueza e da prosperidade. Ó, viu, gente? Eu sou o imã da riqueza e da prosperidade. A gente tem que pensar positivo assim mesmo, né, gente? E consumir coisas boas. A gente se encantar mais com os pequenos fatos, com as pequenas conquistas. Tudo isso, né? Faz parte do jogo. Isso, também, se valorizar, se colocar em primeiro plano. Porque a gente... Ontem eu ainda falei pra uma pessoa isso. A gente tem que se amar. Eu me amo em primeiro lugar, porque eu preciso estar bem. Pra poder amar meus filhos, pra poder amar meu marido. Sim. Mas se tu não se ama, como que você vai exigir amor de alguém? Não tem como. E aí? É. Então é pra... Olha só. E então, gente, o seguinte, que eu sei que o pessoal já tá... Já são oito e quatro, meu Deus. Passa rápido. Quando eu vi, tem um monte de coisa que eu tô vendo aqui. Nossa, tem diversas... Então, Dani, olha só. Pra quem quiser fazer terapia contigo, como é que funcionam os teus atendimentos? Tu atende onde? Fala pra gente. Eu atendo na clínica, na clínica Vassar, né? E também online. Ó, então, gente, online ou na clínica Vassar. Manda mensagem pra Dani. E tu atendes todos os dias, alguns dias na semana. Como é que funciona? De segunda a sexta, na parte da tarde. Certo. Segunda a sexta, no período vespertino, então. A Dani, que ela é uma terapeuta maravilhosa. Eu tenho certeza, né? Que tenho certeza aí que vai dar diferença aí na vida. E a Dani, ela está no projeto Elas, da série Elas, no Extraordinariamente Elas. Um livro que será lançado, tá? Esse aqui é o protótipo do livro. Na semana que vem, em Florianópolis, dia 16 de julho. E estaremos lá todas juntas. Vai vir a família, vai vir junto, Dani? Vai eu e o meu esposo. Os filhos não vêm? Não, os filhos não. Então? Ai. Pra fazer uma lua de mel. Tá, aproveitar, tá certo, né? Tem que aproveitar. E vocês todos estão convidados. A Dani está no capítulo 20 do livro Extraordinariamente Elas. É o primeiro livro da trilogia Elas. Eu digo assim, né? Da trilogia Elas. E que maravilhoso. Maravilhoso que a Dani está conosco neste projeto, gente. Que, além de tudo, nós tivemos até a primeira imersão. Uma imersão com algumas das coautoras. A primeira imersão foi em Balneário Camboriú. Quem sabe na próxima a Dani estará conosco aí também. Será importantíssimo, né? Tomar aí. Mas estará. O importante é que aqui... E você e você. Eu vi que várias pessoas estavam falando. Ah, eu quero. Quero saber e tal. Então vocês podem conversar diretamente depois com a Dani. Pra aquisição do livro de vocês. Vale a pena. Eu digo isso. Porque são 22 capítulos. 22 experiências, 22 histórias que valem a pena. E eu digo pra vocês. Assim, eu não conhecia a história da Dani. Eu soube, conheci. Porque eu li todo o livro aqui na organização, na editoração. E me tocou muito. De verdade. E eu tenho certeza que vai tocar também, quem não conhece ainda, a história da Daniela. E ela, além de tudo, ela magnificamente, ela trouxe, extraordinariamente falando, ela trouxe exercícios aí no final do capítulo. Algumas... A técnica do espelho e outras mais aí. E que estão todas aqui. Porque, na realidade, aqueles exercícios ali não são só pra que tu precisa liberar o perdão. Ah, eu não tenho tempo pra liberar com ninguém. Sim, mas pode ter outras limitações. Outras crenças. Então, é excelente. E, além disso, o livro também aborda o tema de família, né? Saúde e empreendedorismo. Exato. Empreendedorismo. Exato. Então, abrange isso. Então, é a parte de o espiritual, o empreendedorismo, a família. Tudo isso linkado. Porque é importante. Nós somos... Nós não somos... Ah, não. A pessoa... E assim, né, Dani? Se não tem aquele balanço, a pessoa não tá bem. Tá com problema na família, mas tá bem no trabalho, não tá completa. A gente tá sempre buscando essa completude, né? Você sou comigo? Eu tava bem em tudo, mas eu não tava bem comigo mesmo, né? E também no livro... E aí, que bem. Tem a autora que vai falar sobre lei da atração, né? Tem. Tem aqui, tem a lei da atração. Olha, tem a Carla Souza, que ela tá em Portugal. A Marcela Bruse, que é do Rio de Janeiro. Gente, tem assim, a mulherada do Brasil todo, a POC é o Chuí, né? Literalmente. A do Rio Grande do Sul até lá em cima. Não tem... Olha, dê tudo. De leste a oeste, norte a sul. É... Tá legal. Tá recheado aí de experiências. De extraordinárias de verdade, hein? Vale a pena. Então, vocês vão procurar todas aí, ó. Podem procurar a Dani. Pode encher a caixa dela. Dani, eu quero saber do livro. Inclusive, pra presentear as pessoas, tá? Pra presentear. Então, é um baita presente. Como a gente diz aqui no sul, né, Dani? É um baita presente, Tchê, né? Mas é um presente tri, legal. Sim, com certeza. Quando ele ficar pronto, eu quero fazer... Presentear várias pessoas, né? Autografar e tudo mais. Ah, faz um lançamento também, um lançamento ali no São Leopoldo, aí também, que é legal. É, não, maravilhoso. Ele... Esse livro aí, ele aborda exatamente os nossos pontos principais. E com histórias de mulheres que são autoridades no assunto, né? Então, é uma transformação. É uma virada de chave, né? Pra quem busca evoluir, pra quem busca o autoconhecimento, o Extraordinariamente Elas é o livro perfeito. Exato. Fala desde, ó, identidade, sobre sonhar, sobre amor, integridade, família. O eu, a ativação, né? A ativação do seu eu mais autêntico. Viver uma vida extraordinária também, com a possibilidade de você fazer, você trabalhar com aquilo que você gosta. Viver, ter uma vida... Uma vida boa, né? Uma vida... Boa, não. Uma vida extraordinária, né? Aí tem tanto gente aqui. Falar sobre responsabilidade, resultados. A questão do empreendedorismo, criatividade, comunicação. Também a linguagem corporal, competências empreendedoras, ansiedade. Tem um capítulo muito bacana também, falando sobre ansiedade, produtividade. Muito maravilhoso. É. E assim, elas estão todas ansiosas. Porque vai chegar, gente, vai chegar, vai ficar, tá na gráfica, tá indo lá, eles estão, a gente tá acompanhando o processo. Eu acho que fica pronto até amanhã. E fechando todos os exemplares. Semana que vem a gente começa aí. A partir do dia 16, quem estiver no lançamento, já poderá aí ter o seu exemplar. E o que eu acho mais bonito também desse livro, que é uma soma, né? É uma soma de mulheres unidas ali, todas pelo mesmo propósito. Que é, tipo, ajudar as outras mulheres a se corrigir, né? A resgatar aquele brilho, aquela luz que todas nós temos. Mas que umas já resgataram, outras ainda acabam vivendo mais na sombra, né? E deixa a sua luz mais apagada. Mas, enfim, é um conjunto. E eu sempre digo, se tu quer ir longe... Não, se tu quer ir rápido, tu vai sozinha. Se tu quer ir longe, tu vai acompanhada. É isso mesmo. O conteúdo desse livro é exatamente pra isso, né? É um time de peras, gente, tá? É um time mesmo. Maravilhosas. A troca é fabulosa. Não tem concorrência, não. É só inspiração. Não mesmo. É. E eu acho que isso é o propósito de vida, né? Uma se inspirar nas outras, né? Que juntas a gente é mais forte. E chega mais longe, vai mais longe, com certeza. E vai muito longe. Esse livro vai passar, gente. Não vai ficar só aqui no sul do Brasil, não. Tá indo e vai pra muitos lugares fora do Brasil, inclusive. É, ela é com certeza. E, ó, então, um convite. Convite, então, gente, pra vocês acompanharem. Ah, e vai ser feita a transmissão também. O lançamento, pra quem não puder estar presente, né? Quem não puder acompanhar presencialmente o evento de lançamento, que vai ser em Florianópolis, poderá acompanhar pelo canal da Editora Legado, tá? No YouTube. Então, você, fique atento aí. Você vai poder também acompanhar. Mesmo, então, já divulga pros amigos também, Dani. Pode, todo mundo aí, todo mundo que tá acompanhando, vão lá, acompanhem. Vejam tudo, que vai ser muito bom. Vai ser bacana. A gente vai divulgar, a gente vai fazer, vai divulgar os links aí e tudo mais. Então, não se preocupem. Mas já saibam que será possível ver, né? Pelo menos. Você não vai estar lá de corvo presente, como se diz. Não vai estar lá presencialmente. Mas vai poder acompanhar aí pela internet também o cerimonial de lançamento do Extraordinariamente Elas, que vai acontecer em Florianópolis, capital aqui de Santa Catarina, a partir das 19 horas do dia 16 de julho, no outro sábado. E a Dani estará conosco. Uma das nossas coautoras aí, maravilhosas, então, extraordinárias, no dia 16. Dani, muito obrigada pelo teu tempo, pela disponibilidade em podermos conversar, trocar uma ideia. Agora vou ter que meditar. Com certeza. E te marco, se eu conseguir, ó, consegui. Isso, mas tenta, precisa, precisa do... Eu quero. Precisa começar. Eu quero, vou ter que começar. E pior que eu, semana passada, eu pensei, eu queria tanto, porque eu vejo tantas gente falando que medita, assim, não é que é inveja, mas, ai, meu Deus, será que eu não consigo, porque desse jeito, né? Não, vou ter que fazer. Aí, falando hoje de meditação, não, vou ter que meditar. Vou ter que dar um jeito nessa minha cabeça. Cancela, cancela esse queria, e eu vou meditar. Eu vou. Isso, boa. Então, gente, olha, quem perdeu, quem perdeu aqui, deixa eu só, vamos só, deixa eu fazer uma fotinho aqui, ô Dani. Deixa eu fazer um, eu faço um printzinho aqui. Vamos lá. Aqui. Calma aí, gente. É, vai ter um delayzinho, tá? Que eu pego aqui pra gente, né, poder fazer. Então, ó, quem, quem não tá, quem não acompanhou, pegou pela metade, depois a live vai ficar salva, a live vai ficar salva, é, e, é, vai ficar salva, também vai pro Spotify, tá bem? Vai pro meu canal do YouTube também, você vai poder, com meu nome, Carla Ribeiro, lá, bem fácil, fácil, pra você, é, acompanhar, ver tudo, do início ao fim, aí, ouvir, é, todos, toda essa experiência que a Dani, então, nos falou, nos passou, nos transmitiu, é, hoje, e que, com certeza, valeu a pena. Gente, a gente não conseguiu ler todos os comentários, mas muito obrigada a todas as pessoas, uma galera aqui, né, a galera que acompanha a Dani aí, é, com certeza, vale a pena, deixa eu pegar aqui, agora vai. Tá fácil fazer uma foto decente nossa, não, Dani, não tá fácil. Se alguém, ó, se alguém fez uma foto decente, manda aí no direct, tá? Não tá fácil. Deixa eu tentar fazer uma. Tá, faz aí, Dani, me manda. Fiz. Ótimo, então tá. Não, tava fácil, gente, aqui. Só faz e manda. E manda, manda aqui, isso, quem fez fez, beleza, gente. Não, olha só, agora que eu me toquei, com meu pulso aqui, não, não vou falar que tá doendo, eu vou dizer o quê? Meu pulso está ótimo, não vou mais tá pronto. Isso. Esqueci, gente, eu passei a live toda com ele. Mas tudo bem, né? Dá nada. Quando falar alguma coisa que não é negativa, fala cancela. Cancela a criança. Perfeito, cancela. Vou ter que botar cancela. Cancela. Dani, tô louca pra te conhecer pessoalmente. Semana que vem, hemos de fazer isso. Isso aí. E eu tenho certeza que será um momento muito bacana aí, no momento ali do cerimonial, da celebração, do evento de lançamento, hein? Já é. Já é. Já é, perfeito. Um beijo. Um abraço. Beijo, gente. Uma boa noite. Até a próxima, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.